A gente falou bastante sobre depressão, assim, mas vamos entender essa questão da ansiedade também? A gente chegou a falar um pouquinho, né? Mas eu queria entender, assim, por que que... Não sei se é uma impressão minha, porque eu sinto que o ser humano, ele é... Foi treinado a ser ansioso mesmo pra se proteger das coisas, sabe? Mas eu tenho uma impressão que as pessoas estão deixando a ansiedade impactar demais a vida, sabe? Naquela questão da paralisia e tudo mais. Enfim, como é que você enxerga isso? É real mesmo? Qual o nível de normalidade da ansiedade, que eu acho que isso é importante falar, que às vezes também não é toda a ansiedade que é ruim, né? Qual que é o limite, né? Qual que é o ponto de corte, né? Essa é uma grande pergunta. Uma coisa que a gente tem que pensar, né? Pensando assim, até a teoria da evolução mesmo. Será que não foram justamente os mais ansiosos? Foram que se prepararam mais e que foram sobrevivendo mais por se preocupar? E é por isso que a gente tá tendo uma propensão a ter mais ansiedade? Ou será que é o mundo que a gente vive que tá deixando a gente mais ansioso? O que será que tá acontecendo, né? A gente não consegue responder essa pergunta. Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, que o nosso estilo de vida hoje é mais ansiogênico. No sentido que ele produz mais ansiedade, né? A gênese. No sentido de a gente... Dá água pra mim, por favor? A gente tem menos tempo pra... A gente tá mais privado de sono. Então, a gente pega as gerações, né? As gerações aí, né? Por exemplo, os jovens de hoje. Eles dormem menos, eles dormem mais tarde. Uma das causas é justamente a questão do celular. A gente socializa menos do que antes. Então, a gente divide menos as nossas dores com os nossos pares, com os nossos amigos. Então, tem uma privação de sono, tem uma privação social importante que podem estar nessa... Que ajudam aí, contribuem pra essa questão do aumento da ansiedade. E essa questão do estilo de vida em que parece que a gente é aquilo que a gente faz, né? No sentido que a gente é o nosso trabalho, né? A gente se identifica com o nosso trabalho ao ponto de quase que a gente só faz isso durante o dia. Então, até uma cultura que eu vejo até muito do pessoal aqui de São Paulo mesmo, quando eu atendo os pacientes daqui. Essa questão do final da vida ser sábado e domingo, né? E de segunda a sexta não tem tempo pra nada de fazer nada. É só trabalho, 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 né? E essa questão de não conseguir nem gerenciar o estresse, né? É estresse em família, é estresse no trabalho, é estresse no trânsito. E não tem jeito a pessoa não ficar ansiosa com uma vida dessa. Sai cedo, volta tarde. Sempre tem muita coisa pra fazer. Sempre tem muita coisa que tá deixando pra trás. Então, eu acredito que o nosso estilo de vida, essa coisa muito acelerada, essa questão de ter informação a todo tempo, a todo momento, é uma coisa que produz muita ansiedade. Tanto é que a gente pede pras pessoas ansiosas fazerem esse gerenciamento do estresse, né? Esse gerenciamento do estresse, cada pessoa vai ter uma tarefa de casa ali pra fazer. E uma que eu fiz em relação à minha própria vida, é... Eu aboli televisão no sentido de noticiário. É... Porque assim, eu tenho um aplicativo de notícia que eu leio as manchetes e leio aquilo que é pontual, que eu acho importante pra... No sentido de eu estar entendendo o contexto, né? Do mundo, assim. Mas de não ver a notícia ali na TV, porque é sensionalista, é pra prender a sua atenção. E às vezes você fica sofrendo por coisas que você não tem controle nenhum. E coisas que se você não soubesse, não mudaria nada na sua vida. E é um estresse. Você liga a TV, ai, porque o menino invadiu um lugar, matou não sei quantos animais. Aí você começa a sofrer uma coisa assim, gente, mas eu não tenho controle sobre isso. Não vai mudar nada. Nada, não tem nada que eu posso fazer pra solucionar esse tipo de problema. E a discussão que precisa ser feita em relação a esse menino, por exemplo, não vai ser eu que vou ser responsável. Então, não tem por que eu ter contato com esse tipo de notícia. Né? Então, a gente tem que gerenciar o estresse no sentido que aquilo que mais atrapalha na nossa vida. Às vezes é logística de trabalho, morar mais perto do trabalho pra pegar menos trânsito. Ou dividir mais as funções com o esposo, porque tá sobrecarregado com as crianças. Cada um vai gerenciar o estresse dentro daquilo que é a vida da pessoa, da realidade da pessoa. Então, uma das coisas que mais agrava ansiedade são esses agentes, e pra cada pessoa vai ser uma coisa, esses agentes estressores, assim. São esses, é, essa questão do estresse, essa questão da multitarefas, né? Da gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e da gente se cobrar, né? As informações, elas estão se transformando muito mais rápido do que antigamente, né? Então, no modelo científico, assim, dentro da medicina, o conhecimento médico dobrava a cada 40 anos. Hoje é 40 dias, né? Então, essa pressão por atualização, né? Sai, tem 20 mil artigos por dia no PubMed. Gente, ah, você se mantém atualizado? Ninguém se mantém atualizado, você não teria horas úteis ali pra poder suprir isso. Você se atualiza dentro daquilo que é cabível dentro da rotina, né? Então, acho que essa pressão é muito... Hoje a gente sofre muito mais essa pressão do que antigamente, né? Mas respondendo essa questão, qual que é o limite da ansiedade? Existe aquela ansiedade que é um medo ali, uma preocupação que te prepara pra algo importante. Então, por exemplo, hoje você fala, ah, vou receber um psiquiatra, do que que eu vou falar? Ah, pensando em falar isso, vou ver aqui os assuntos, vou ver o que que as pessoas mais estão falando na internet, eu vou me preparar. Isso é bacana, né? Porque você se prepara pra receber alguém e fazer as perguntas que você acha que é mais adequada, aquilo que as pessoas mais querem saber. Outra coisa é você ficar preocupado de uma maneira patológica, com medo de desagradar, ou com medo de não dar certo, ou com medo de eu não chegar, e, por exemplo, não dormir na noite anterior. Mas espera aí, isso tá disfuncional, porque essa ansiedade sua não é proporcional ao evento. Isso tá te causando sofrimento. Tá fazendo com que você se prepare mais? Tá fazendo com que você sofra por conta daquilo que pode acontecer? Agora, a ansiedade sempre vai acontecer quando a gente antecipa algo importante, né? Então, por exemplo, no sábado tem um evento de psicólogos, um congresso, que eu vou dar palestra. É normal, então, que amanhã e sexta eu fico numa expectativa preensiva. Aquela expectativa de, poxa, eu quero ser muito didática, eu quero me fazer entender, eu quero que as pessoas saiam dali e tirem algo do conteúdo útil. É muito legal essa ansiedade, porque eu não vou despreparada. Eu vou ler o slide antes, eu vou estudar, vou treinar pra ser no tempo certo. Outra coisa é eu achar que eu vou cair do palco, ou que eu não vou conseguir falar nada, que eu vou gaguejar, que eu vou tremer, que eu vou ser vaiada, e isso vai chegar na hora. Vou ter dor de barriga na hora, e eu vou ficar com aquela, né, com aquela taquicardia. E isso, inclusive, afeta o meu desempenho. Eu desempenho pior por conta da ansiedade. Ou não durmo na noite anterior, ou fico só com pensamentos ruins, sendo que o máximo que eu posso fazer é me preparar pra subir e desempenhar bem, que é o melhor que eu vou conseguir. E aí, quando a gente tem essa ansiedade que a gente chama de normal, né, uma ansiedade boa ali, né, que eu tô nessa expectativa, depois que acontece, existe um alívio de, nossa, foi legal, cara, eu acho que o pessoal gostou, foi bom. Se você fica nessa ansiedade muito, né, essa ansiedade patológica, essa preocupação excessiva, a tensão é tão grande que você começa a interpretar, então, você vê uma pessoa ali e abre a boca, né, de sono ali, você fala, nossa lá, viu, tá um lixo, o pessoal tá abrindo a boca de sono, às vezes é uma pessoa que tá ali, tá com sono, pós-almoço. Então, é, ansiedade, essa ansiedade patológica, ela impede que a gente veja a realidade como ela é. E a gente começa a interpretar tudo que a gente tá vendo, tudo que a gente tá vivendo, a partir dessa ótica da ansiedade, que muitas vezes é pessimista. Entendeu? Então, é, uma das, quais são as perguntas que a gente faz, né, pra saber se é patológico ou não? O quanto que isso atrapalha a sua vida? Ou se você chega e fala, nossa, Ju, eu fico muito preocupado em gravar, eu fico mal no dia. Fala, o quanto que isso atrapalha? Não, eu acho que eu fico até mais motivado, eu leio mais, eu fico lá numa inteligência artificial lá conversando, pra ver o que que eu vou perguntar. Isso me deixa mais ligado, assim, no dia. Beleza. Ou fala, nossa, eu não consigo fazer mais nada, eu fico completamente desfuncional. No outro dia, eu tenho crise de choro no meio do dia, porque eu já fico tenso. Caramba. Me dá branco na hora, eu vou fazer pergunta, me dá branco. Então, assim, cara, é desfuncional, é um sofrimento... Não era pra estar te causando sofrimento. Então, você não tá antecipando algo. Né, então a gente tem que... A gente sempre caminha por essa questão. Todo transtorno a gente pergunta, né, o quanto que aquilo é desfuncional, o quanto que o indivíduo deixa de fazer aquilo que é da rotina dele, e o quanto de sofrimento que isso gera pra pessoa. Gera muito sofrimento, a pessoa tá desfuncional, isso é um transtorno, né, uma ansiedade normal. Esse que é o limite. Dá pra gente zerar a ansiedade? Não. Mas se me trazer sofrimento, mas também ao mesmo tempo me faz produzir. Entende o que eu quero dizer? Ou é impossível isso? Sim, te traz sofrimento, mas você não chega a ser disfuncional. Aí entra essa questão, assim, é do... Esse sofrimento se mantém ou não? Não. Não, é uma coisa passageira. Então, você vai palestrar num evento muito importante em novembro. Aí, dois dias antes ali, você já fica meio tenso, não sei o que, fica um pouco preocupado. Mas é uma coisa muito passageira ali, né, que é um sofrimento que mais parece um desconforto do que um sofrimento. É mais uma sensação apreensiva, né? De apreensão mesmo. Então, não, é da situação. Tanto é que... Por que a gente sabe que é da situação? Passa a situação, melhora a ansiedade. Então, passa aquilo, já melhora a ansiedade. Né? Então, nem sempre essa ansiedade não é ruim. A gente não pode zerar a ansiedade. A gente precisa dela, inclusive, né? Ela nos ajuda a nos prepararmos, assim, pra algo que pode acontecer no futuro. Então, a gente não quer zerar, não quer ficar isento de sentir ansiedade. É uma coisa... Uma emoção humana ali. A gente vai sentir. Essa sensação é do ser humano. A gente só não pode viver por conta dela, né? Como se a ansiedade dominasse ali, né? Como se o pensamento sobre o futuro dominasse ali a sua existência, né? Então, a pessoa vive mais com a expectativa daquilo que pode acontecer do que aquilo que está acontecendo na realidade. Então, a gente sempre tem que ficar puxando a pessoa pra o que está acontecendo naquele momento. Eu sou bem ansioso, assim, mais preocupado que o normal, do que a maioria das pessoas eu sinto. Só que também isso, sei lá, não me atrapalha mais tanto. Assim, eu penso, tá, o que que eu posso... O que que eu faço? Beleza, vem um pensamento. Ah, sei lá, você vai esquecer alguma coisa na hora que você for perguntar pra doutora. Aí, eu falo, tá, mas... O que que eu faço com isso, então? Sei lá, deixa eu estudar mais. Deixa eu fazer alguma coisa. E às vezes você não vai ter resposta. Às vezes você não vai ter uma ação naquele momento pra fazer que vai te ajudar. Às vezes você não tem tempo pra fazer aquilo que você gostaria. Ah, então é isso. Não tem muito o que fazer. Ou às vezes não é tão grave, né? No sentido assim, tá, me deu branco ali na hora. Tá, mas o que que pior que vai acontecer? Ah, vai ficar cinco segundos de um silêncio meio esquisito e depois vai emendar outro assunto. Ou você vai falar, nossa, esqueci que eu ia te perguntar o que que a gente tava falando mesmo. Ih, vai ser natural, né? Então, é de diminuir essa questão também dessa autocobrança, né? Como se a gente tivesse perfeito o tempo todo. E de entrar, mas tá tudo bem. O que que você tava falando mesmo, Lúcio? Eu me perdi. E tá tudo bem, né? A gente não é perfeito mesmo. A gente erra, às vezes a gente solta alguma... A gente solta o problema, você é foda, né? É. E isso impede da gente ser agente, né? Porque a gente tá falando aqui e de forma que... Às vezes a gente até esquece que a gente tá sendo gravado. Não sei se você tem essa sensação. E aí você fala uma coisa errada, ou fala uma concordância nominal, verbal, errada. E tá tudo bem. É uma conversa gravada. Mas as pessoas julgam como se fosse um palanque, uma palestra ali. E aí se a gente entra nessa nóia do julgamento e do que as pessoas vão pensar, a gente trava. Porque aí a gente pensa demais, né? E aí a gente se priva dessa liberdade da gente se expressar, da gente ser aquilo que a gente é, de falar o que a gente pensa, né? Lógico que isso não interfira nos direitos humanos. A gente tem que se expressar do jeito que a gente quer se expressar. Porque senão a gente fica muito adaptado, né? O Lutz gosta disso, então vou falar disso com o Lutz. Ah, o fulano gosta daquilo, então vou me adaptar. Quase como se você fosse um camaleão social ali, né? Total. Aí é aquilo, né? Tipo, você mesmo tá criando estresses pra você ali. E aí por isso você fica ansioso. Você fica ali pensando o que cada uma das pessoas vai pensar, tentando identificar a mente da pessoa. Né? Tipo, nós mesmos... Às vezes por falta de educação ou por falta de, sei lá, realmente de parar, dar um passo pra trás e identificar. Inflamamos a ansiedade, sabe? Sim, a gente... É, exatamente isso. A gente joga gasolina, né? Sabe, teve uma paciente essa semana que... Ela é influencer, assim, questão de moda e tudo mais. E aí, muito ansiosa e assim, nada funcionando. Cara, mas assim, vamos lá pra gatilho, assim. Qual o momento que é pior? Ah, quando eu tô gravando conteúdo. Poxa, o trabalho dela, ela é influenciadora. Ela vive disso, né? De conteúdo e tudo mais. E aí, eu falei assim, não, eu vou ver seu conteúdo aqui. E aí eu passei a seguir ela. Faz uns três meses que eu tô seguindo ela. Ela é na consulta essa semana. Ela, cada... Cada marca que ela representa, ela é uma persona. Cada... 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 Ela tem vários segmentos. Cada segmento que ela vai é como se ela fosse uma pessoa diferente. Isso é extremamente estressante porque você tem que pensar. Porque o Lutz que faz a propaganda pra uma marca é o mesmo Lutz que faz a propaganda pra outra marca. Porque se você tiver que ser duas pessoas diferentes, você vai te estressar que você vai ter que pensar. Você não vai ser natural. Meu bem, o lixo é seu. Você tem que ser você. As pessoas compram você antes de comprar de você. Verdade. Se você não for você, o tempo todo você tem que ficar pensando. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que vestir? O que eu tenho que comer? Onde eu tenho que frequentar? Quem eu tenho que namorar? E isso não é vida. Não é liberdade. Isso é uma prisão. É uma prisão vestida de liberdade. Que tem liberdade geográfica, tem liberdade financeira. Vai pra onde quer. Não, mas é o tempo todo essa vida de fantasia. Então, eu aqui, eu tenho que ser a mesma pessoa. Que eu sou em casa com a minha esposa. Eu tenho que ser a mesma coisa. Que eu sou com a minha mãe, que eu sou com a minha sogra. Que eu sou com o meu paciente. Inclusive, uma das coisas que eu mais ouço, e eu acho muito curioso isso. Que eu acho que eu deveria ser a regra, mas acaba que eu viro a exceção. O pessoal, assim, nossa, eu te vi no Lutz lá, no podcast. Vim no seu consultório ser igualzinho. Então, eu falo igual, você é a mesma pessoa. Eu falo, gente, mas eu sou igual. A diferença, às vezes, assim, eu com amigos. Eu vou ser mais natural, no sentido que eu vou falar sem nenhum tipo de pudor, assim, na linguagem. E com o paciente, eu posso ser mais flexível. Ser jovem, ser idoso. O paciente jovem fala palavrão, é mais livre. Às vezes, o paciente mais idoso tem que ficar mais polida. Esse tipo de adaptação, ok, ia acontecer. Mas se você for com cada lugar, ou com cada pessoa. Você for uma persona diferente, um personagem diferente. Você tá criando um estresse pra você. Mas você vê a diferença, assim, essa adaptação faz muito sentido. Mas quando a pessoa não faz isso, ela tá meio que trocando as máscaras mesmo dela. Ela pega uma máscara nova e tal. A gente precisa se adaptar, eu acho, pelo... Às vezes, com nossos pais, a gente é de um jeito. Sim. Nossa, a gente é de um jeito. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas o problema é quando a pessoa, ela... É um personagem novo pra cada lugar. Isso a gente percebe. A gente percebe. Eu não sei se você já percebeu isso com algum convidado aqui. Mas de pessoa que você conversa, assim, na vida real. E aí você vê a vida da pessoa na internet. Você fala, gente, mas é... Pera aí. Algum erro de... A pessoa não mostra aquilo que de fato ela é. E às vezes o que ela é é muito mais legal do que ela tá postando. Porque... Na maioria das vezes. É, na maioria das vezes. Porque as pessoas, elas... Elas não querem uma cópia de coisas que deram certo. Elas querem você. Por isso que essa comparação é muito perigosa. Né? De falar, ah, eu vou fazer um podcast. Eu quero ser do mesmo estilo do Lutz. Tá, você pode ter referências. Mas você nunca vai ser o Lutz. Você vai ser o fulano. Então, o que vai dar característica pro seu podcast? É você ser você. Às vezes você vai ser uma pessoa mais extrovertida. Às vezes você vai ser um... Um host que interrompe mais. Você vai ter um jeito mais irreverente. Mais assim. Mais assado. E é isso que vai te dar o up do seu canal. Não é você tentar copiar o Lutz. Que tem esse jeito que deu certo. Porque só deu certo porque você, de fato, é assim. Mas você é assim no podcast. Você é assim na sua mentoria. Você é assim com a sua namorada. Você existe sendo assim. E por isso que passa a verdade, entendeu? Então, acho que tem algumas situações que a gente caça problema nesse sentido. Né? Da gente ter essa questão de muita máscara. Ou da gente não seguir aquilo que a gente quer ser. De não honrar, né? Nosso propósito. Isso é muito triste. Eu acredito muito nisso, cara. Tipo assim... Isso é muito triste. Eu sei que é meio viajado, mas eu acho que assim... Se tivesse um ranking... O primeiro objetivo da vida é... Conseguir o máximo ser você mesmo, assim. Aquilo que realmente te acende, te potencializa e tal. Tenta ir ao máximo pra aquele caminho, sabe? Sem ficar criando... Ah, mas e se o outro pensar? Foda-se, velho. É mais um... É como se você virasse o servo. O cara é o seu mestre ali o tempo inteiro. Chicoteando. Não é esse o caminho, eu acho, sabe? E você que deu o chicote pra ele, sabe? É, você que tá dando esse poder pro outro te punir por algo que... Você nem deveria ser punido muitas vezes, né? Eu tenho alguns pacientes, assim, que tiveram essa história em relação à sexualidade, por exemplo, de se casarem, de terem um relacionamento ali hétero normativo. E aí depois, com 45 anos, 50 anos, falam... Não, não quero mais viver essa coisa fake, assim. E eu vou me relacionar com pessoas que eu me interesso. E geralmente isso vem com muita dor, assim, Lutz. Porque vem com essa sensação de perda de tempo, sabe? Cara, eu fiquei tanto tempo, assim, mentindo pra mim... Por conta das outras pessoas. Sendo que as outras pessoas, às vezes, nem existem mais. Às vezes, são pais que já faleceram, avós que já faleceram. E pra que eu continuo mentindo pra mim, né? Por que eu continuo vivendo uma relação que não faz sentido? Que eu não tenho atração pelo outro? Em prol de uma coisa que eu aprendi que era errado na minha infância. Ou que minha igreja falou, ditou que era errado na minha infância. Então... Por isso que eu acho que todo mundo deveria ler Nietzsche. Pelo menos o Crepúsculo dos Ídolos. Eu acho que é o livro mais fácil e é o pequenininho. E abre a cabeça, né? Abre, cara. Tipo assim, sabe todas essas coisas que o pessoal fala aí que é o caminho e tal? Não sei o quê. Então, esquece tudo isso aí. Tudo isso é uma invenção. E só te escraviza. Exatamente. Então, essa pergunta... Teve algum convidado seu que te fez essa pergunta? Eu não vou lembrar o nome do convidado. E foi um corte que você colocou no Instagram que você trava, né? De... Me fala quem você é sem falar o que você faz. É difícil? É difícil, né? É muito difícil porque se alguém pergunta assim... Não, mas Ju, o que você é? Fala, eu sou médico psiquiatra. Não, isso é sua profissão. Quem você é? Quem você é? Responda agora. Então, é... E aí, você falou outros atributos, né? Eu falei assim, ah, eu sou pessoa que nasceu em tal lugar, estudou em tal lugar, que gosta disso. É difícil a gente se definir. E eu acho que também passa pela questão de metamorfoses que a gente passa durante a vida, que é difícil porque a Juliana de 30 anos é muito diferente da Juliana de 27. Não vou falar nem de 20. Já teve uma diferença grotesca, assim, de crenças, de coisas que eu acredito, de coisas que eu quero por minha vida. Mas o... Essa... Voltando pro assunto de coisas que a gente caça estressa ali, né? Que a gente poderia resolver de uma forma mais livre. Essa questão da gente honrar o que a gente é. Honrar aquilo que a gente quer fazer, né? Então, eu sou super a favor, assim, das pessoas mudarem de profissão se aquilo não tá fazendo mais sentido. Ai, mas eu fiz direito, meu tataravoro advogado. Dane-se. Pra não falar outra palavra. Dane-se. O que que te faz feliz? Cara, isso vai fazer. Se você tem condição de fazer isso, a pessoa não vai poder passar fome. Só isso que não pode. Mas o resto, quer se arriscar, começa de novo. Quem disse que com 30 anos você tem que estar com casa própria? Ou com 35 você tem que casar e ter filho? Ou que com 40 você tem que ter milhões na conta? Cara, você pode recomeçar com 40, você pode casar pela primeira vez ou 60 e não tem idade certa pra nada. Você não tem que fazer uma carreira e seguir pro resto da vida. Ai, mas fez sentido, mas não faz sentido mais. Então, muda. E tá tudo bem mudar. Então, eu acho que a gente tem que ser mais... O que que eu vejo como uma arma, né? Contra essa questão da ansiedade. Essa flexibilidade de entender que o mundo muda, a gente muda. E da gente se aceitar nessas novas versões. Talvez se a Juliana de 20 anos escutasse essa Juliana de 30, e ia falar, nossa, não gosto do seu pensamento. Você é meio... Muita liberdade, sabe? Eu quero as coisas mais certinhas, né? Eu era bem restrita, assim, bem preto no branco. E a gente começa a ver que não existe muito preto no branco, né? Meu preto é diferente do seu preto. A minha biocontência é diferente do seu. Aquilo que é certo pra mim pode ser não tão certo em relação à sua vida. Pois é. A gente tem privilégios que outras pessoas não têm. Então, não é a mesma regra que serve pra todo mundo. Então, a gente vai mudando. E a gente tem que aceitar, acolher essas mudanças, ver o que faz sentido, ver o que a gente vai jogar fora. Então, eu não tô desqualificando a ansiedade como um transtorno, como um problema real. Mas eu acredito que tenha formas da gente trabalhar isso e viver uma vida mais leve quando a gente vive aquilo que a gente quer viver. quando a gente é aquilo que a gente é. Quando a gente coloca limite pros outros. A gente não aceita de cima pra baixo. De não engole. Seja um relacionamento que não é legal, que é abusivo. Seja um trabalho que não faz sentido mais. E a ansiedade, se é muito ali, né? Patológica, ela te aprisiona no medo, né? Eu tenho medo de sair porque, afinal de contas, já faz 20 anos que eu tô casado, né? Então, é melhor eu ficar aqui porque é a zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto segura porque eu me sinto ameaçada. Mas é melhor eu ficar aqui porque eu tenho medo do fora. Mas, peraí, vale a pena? Então, existe essa questão da conta que a gente faz do tempo perdido ali, né? Ah, mas você já faz 20 anos que eu tô aqui. Então, eu vou sair, eu vou perder isso tudo. Essa conta é natural, né? Mas, assim, se você parar pra pensar um pouco e investigar, você vê, cara, mas e os próximos anos? Você vai perder também? Exatamente. E você não perdeu, cara? Ninguém perde nada. A vida não é ganhar ou perder tempo. Exatamente. A gente tá sempre perdendo. É, se o povo pensar no tempo, né? Tem um treinador, né? Que ele fala, ou você ganha, você aprende, né? E eu não acho um discurso de coach nem uma positividade tóxica. É de fato, porque mesmo quando você perde, você aprendeu alguma coisa com isso. E a gente aprende muito mais quando deu errado do que quando dá certo, né? Perdendo. Muitas vezes, a gente tem essas evoluções, assim, nessas viradas-chave, esses insights, nesses momentos de dificuldade, de apreensão, de momentos que foram muito duros. Então, você pode até perceber se você vai dar um conselho pra alguém ou falar sobre a sua vida, o ponto de partida vai ser a dificuldade. Porque, geralmente, a dificuldade vai ser o que mais te ensinou ali. Ou foi o momento de virada que você teve. Cara, é verdade. Então, você não começa na história, assim, ai, porque quando eu tinha não sei quantos canais, faturando não sei quanto, e tava dando tudo certo. Você vai pegar quando você morava num cubículo e fazia tudo num quarto só. Você começa pela dificuldade, que foi o que te ensinou, né? Então, a gente precisa honrar essa história também, né? E não ter essa visão, né? Que a gente tem de que as coisas misteriosamente dão certo, assim, do nada com todo mundo, né? Não dão. A gente precisa fazer acontecer também, né? A gente precisa fazer acontecer também, né?